Não pode, você não dá Do dia para a noite Fazendo do nosso amor Um algo que não existe Fiquei triste Ao saber que você Não me quer Por ser minha mulher Fiquei triste O saber que você Não quer ser Minha mulher Foi a riqueza Que você escolheu Não teve nobreza De lembrar-se do nosso amor Partiu com o outro Para a sua felicidade ganhar Partiu com o outro Para a sua felicidade Ganhar E deixando Sofrendo Na solidão Me deixando Sofrendo Nessa solidão Como pode Como pode Você me abandona Como pode Eu estou só Sem seus carinhos Segura aí O amor da minha vida fugiu Foi embora com o outro Por amor do dinheiro Ela não lembra da paixão Que eu não tudo tomo Concebam um grande casão Que eu não tudo tomo Que eu não tudo tomo Que eu não tudo sem dinheiro Não consegue com o grande amor Com o outro Tchau, tchau